A Anvisa aprovou um pedido de importação excepcional de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 pela Fiocruz. A vacina é aquela desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. São 2 milhões de doses de vacina da AstraZeneca em parceria com a Oxford, que aqui no Brasil está sendo representada pela Fiocruz. E foi a Fiocruz, então, que pediu autorização para essa importação excepcional. A expectativa é de que esse carregamento chegue agora já em janeiro e o objetivo é já ter um estoque dessas vacinas justamente para quando sair a autorização, seja para uso emergencial ou registro para uso já definitivo, para que essas vacinas já estejam aqui disponíveis para uso, então. Amanhã é esperado que a Fiocruz dê entrada nesse pedido de uso emergencial. Todos os documentos da AstraZeneca Oxford já foram avaliados. Esses documentos, na realidade, eles foram entregues para submissão permanente, para o registro sanitário, para uso definitivo. Mas a Anvisa disse que, se for necessário, ela pode utilizar os mesmos documentos que já foram entregues pela farmacêutica para poder analisar esse pedido de submissão emergencial. A expectativa é de que isso aconteça amanhã.